Embora seja prudente morder a língua de vez em quando, é melhor não seguir esse conselho se você fosse um crocodilo ou um tubarão. Esses animais têm mandíbulas monstruosas que podem esmagar e matar suas presas com extrema facilidade e eficiência. Mas quem tem a mordida mais forte, os tubarões ou crocodilo. A força de mordida é em relação ao tamanho de uma criatura quilo por quilo. E alguns animais que ocupam a primeira posição podem surpreender. Tubarão com a mordida mais forte. Ao contrário da crença popular, o grande tubarão branco não tem a mordida mais forte de todos os tubarões. O tubarão de tamanho modesto tem essa honra. O tubarão touro tem a mordida mais forte de todos os tubarões. Esse tubarão tem uma força de mordida de quinhentos e oitenta e nove quilos na parte de trás da mandíbula e duzentos e quatro quilos na frente. Isso os ajuda a morder ser conchas e tartarugas. Devido a sua tendência de ocupar ambientes de água doce mais escuras, é necessário que eles consigam capturar presas em um único ataque. Eles podem ser as espécies mais perigosas de tubarões do mundo, pois encontram nadadores em muitos ambientes diferentes. Crocodilo com a mordida mais forte. O crocodilo de água salgada tem a mordida mais forte das 23 espécies vivas de crocodilos e jacarés ou de qualquer outro animal em relação ao tamanho. Eles têm uma força de mordida de até mil seiscentos e setenta e oito quilos por polegada quadrada. Eles têm uma mordida que rivaliza com a de um T-Rex, habitando pântanos e rios e até os oceanos. Eles usam suas mandíbulas poderosas para arrancar pedaços de carne de suas presas, quando é muito grande para engolir inteiro. A mordida mais forte. A mordida mais forte pertence claramente ao crocodilo de água salgada. Para você ter ideia, seria mais fácil tirar um carro de cima de uma perna do que abrir as mandíbulas de um crocodilo de água salgada. É melhor você nunca ser atacado por um tubarão touro ou um crocodilo. Você não vai sobreviver para contar a história. Ou se sobreviver, vai estar faltando um pedaço.